Feliz sábado, meu querido amigo, minha querida amiga. Que grande alegria, que grande satisfação estarmos juntos mais uma vez para mais uma recapitulação da lição da Escola Sabatina. Não esqueça de deixar o seu like, compartilhar o nosso canal e tornar esse canal cada vez mais relevante e importante, porque dele nós estudamos a palavra de Deus. E a Bíblia diz, seca-se a erva, cai a sua flor, mas a palavra de Deus permanece para sempre. Salmo 119, 105 diz, lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Convido você neste momento a fechar os seus olhos e a falarmos com Deus em oração. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, que agradecemos pela oportunidade concedida de estarmos reunidos mais uma vez com essas pessoas queridas e maravilhosas, para estudarmos e recapitularmos mais uma lição da Escola Sabatina. Conceda-nos um sábado de bênção, em nome de Jesus. Amém. O título da lição, lição número 12, é Recebendo um Reino Inabalável. O texto áureo da lição se encontra em Hebreus, capítulo 12, verso 28. Vem comigo na leitura. Portanto, já estamos recebendo um Reino Inabalável. Sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus, de modo aceitável, com reverência e temor. Que coisa maravilhosa. Paulo nos lembra que através do nosso representante, Jesus Cristo, nós estamos no Monte Sião, acompanhado por milhões de anjos, e aquele que, como nós, foram justificados pela fé. E a Bíblia diz, sendo pôs justificados pela fé, nós temos paz com Deus. Este encontro começou na insensão de Jesus, ou com a insensão de Jesus, e continuará passando por um breve período de juízo, até o momento em que, não só a terra, mas também os céus, se emocione. Porque Jesus Cristo, Ele vai implantar nesse mundo um novo céu, e uma nova terra que habita a justiça. Meus queridos, nós tivemos ao longo da história muitos reinos fortes e poderosos. Egito, Babilônia, Grécia, Roma. Esses reinos todos, eles desapareceram. Esses reinos todos não significam mais nada, não assumem mais o protagonismo da história mundial. Vejamos a antiga Mesopotâmia, que hoje é o Iraque. O Egito, que já foi uma grande potência. Esses países não têm mais o protagonismo econômico, político, no mundo contextualizado. E as potências que hoje nós temos nesse mundo, também elas deixarão de existir, para que Deus implante um novo céu, uma nova terra que habita a justiça. E aqui esse mundo será transformado, e nós receberemos a nova Jerusalém. Aqui ela será implantada aqui, a capital do reino de Deus para os seus justos. Primeiro tópico da lição da Escola Sabatina. Uma reunião festiva. Em Hebreus, capítulo 12, verso 22. Vem comigo na leitura. Mas chegastes ao Monte Sião, e à cidade do Deus vivo, à Jerusalém Celestial, e a muitos milhares de anjos. Meus queridos, o Monte Sião era o lugar onde a cidade de Jerusalém estava localizada. E, portanto, ali estava a Arca de Deus, a Arca da Aliança. Com o tempo, tornou-se o lugar de sinônimo do lugar da morada de Deus. Portanto, ali Deus está reunido com o seu povo. Este compõe a congregação do primogênito. E, tendo sido justificados, somos os espíritos dos justos perfeitos. Ao subir ao céu, Jesus inaugurou o Santuário Celestial, localizado em sua réplica terrena, no Monte Sião. Através dele, estamos reunidos com uma grande festa, uma grande festa do povo redimido de Deus. Jesus está lá. Nós estamos nesse mundo, nesse mundo aguardando retornar para o nosso lar. E, simbolicamente, o Monte Sião representava o lugar da Arca, o lugar do Templo, o lugar da morada de Deus, representativamente. Hoje, Jesus está nos céus dos céus, esperando a culminação da obra que Ele veio fazer nesse mundo, para que nós sejamos levados para lá, para que nós nos reencontremos com Ele. E eu convido você, neste momento, a recapitularmos esse tópico através desta pergunta. Vem comigo na pergunta. Vamos agora ao segundo tópico. Uma reunião de juízo. Em Hebreus, capítulo 12, versículo 23. A universal assembleia e a igreja dos primogênitos, que estão inscritos nos céus, e a Deus, o juiz de todos, e ao Espírito dos justos aperfeiçoados. A menção de julgamento em Sião, nos lembra a visão de Daniel descrita no capítulo 7, versículo 9 até o versículo 10. É o tempo em que os filhos de Deus, aqueles que estão inscritos no livro da vida, serão feitos perfeitos diante de Deus, quando Jesus voltar em poder e grande glória. E neste momento, todos nós estamos diante, a partir de 1844, participando do juízo investigativo. O meu nome e o seu nome está escrito no livro da vida do Cordeiro. Guarda o que tens, para que ninguém tome a tua coroa. E, meus queridos, nós estamos presentes no julgamento. Nós estamos presentes, não em corpo, mas nós estamos presentes pelo nosso testemunho, pela nossa vida. E através de quem? E através de Cristo, que está nos representando no Santuário Celestial. E quando alguém disser que você está recebendo uma mediação de alguém, só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, não é Paulo, não é José, não é Maria, não é João. O único mediador que existe é Jesus. Quando o julgamento acabar, Jesus receberá o seu reino. Depois ele virá dar o reino ao povo dos santos do Altíssimo. Veja que coisa maravilhosa nos traz Daniel, capítulo 7. Nós herdaremos o reino que nos foi usurpado. Voltaremos para a nossa casa. Reinaremos com o Senhor do céu mil anos. E depois, nessa terra renovada, durante toda a eternidade. O julgamento é uma boa notícia para todos nós. O julgamento não é para nos condenar. O julgamento era para nos salvar. Quem acusa é Satanás, mas quem defende a mim é você e é Cristo. É o momento em que todas as acusações contra nós serão rejeitadas. E nos será assegurado um futuro glorioso. Onde, no livro do Apocalipse, nos traz uma coisa interessante. Que Deus enxugará dos olhos toda lágrima. A morte já não existirá. Não existirá nem pranto, nem luto, nem dor. Porque as primeiras coisas passaram. Isso é bonito, é maravilhoso. Isso é para mim e para você. Eu e você precisamos nos preparar. Vem comigo agora na segunda pergunta. O que significa o julgamento para todos nós? Assinale a alternativa correta. Letra A. O julgamento é uma notícia muito ruim para todos nós. Letra B. O julgamento é uma notícia muito boa para todos nós. O que você acha que é o julgamento? É uma notícia boa ou uma notícia ruim? Assinale a resposta correta. Vamos lá? Exatamente a letra B. O julgamento é uma notícia boa, bonita, maravilhosa, grandiosa. Porque no julgamento nós estamos representados por Cristo. E não se importa se Satanás está te acusando. Através dele mesmo ou através de alguém. O importante é que eu e você, nós temos um advogado. Vamos agora ao terceiro tópico da lição. O que se move? Vem comigo agora na leitura desse texto de Hebreus capítulo 12, verso 26. Veja que leitura maravilhosa. Ainda uma vez comoverei não só a terra, mas também o céu. Meus queridos, a ação de Deus na terra é frequentemente descrita como um terremoto. É assim também a segunda vinda de Cristo. A destruição final dos ímpios descrita. Meus queridos, vai haver grande tremor nessa terra. A última praga é uma chuva de pedra, quem sabe lá, uma chuva de meteorito. O Senhor vem e não guarda silêncio. O livro do Apocalipse, no capítulo 6, mostra-nos isso. O Senhor vem com poder e grande glória. E meus queridos, a sua vinda será grandiosa, poderosa, maravilhosa. E diz a Bíblia que o Senhor não guardará silêncio na sua segunda vinda. Aqueles que serão envolvidos serão o exército dos céus, os reis da terra. Isto é, Satanás e seus anjos, juntamente com todos aqueles que não aceitaram Jesus como seu Salvador e Senhor, serão destruídos com o resplendor da vinda do Senhor Jesus Cristo. Todos os exemplos serão destruídos. Satanás e seus anjos ficarão presos, uma grande corrente nessa terra vazia, sem absolutamente nada. E nós seremos trasladados, levados para o céu. Quando tudo isso for movido, a promessa do Pai é colocar sob o domínio de Jesus este mundo. Tudo isso será cumprido. Você não se preocupe que tudo isso que nós estamos passando, guerra, confrontos, inflação alta, dissabores desse mundo, doença, tudo isso vai chegar ao fim. E a Bíblia diz, lá no livro de Hebreus, mais um pouquinho de tempo e o que há de vir virá e não tardará. Convido você agora à terceira pergunta. O que vai acontecer quando a terra e os ímpios forem destruídos? Assinale a alternativa correta. Letra A. A promessa do Pai de colocar tudo sob o domínio de Jesus será cumprida. Letra B. A promessa do Pai de colocar tudo sob o domínio de Moisés e dos patriarcas será cumprida. Qual a alternativa correta? Vamos lá, vem comigo. Letra A. A promessa do Pai é que o domínio de tudo será colocado nas mãos de Jesus. Todos esses reis autoritários, todos esses reis arrogantes, governantes, presidentes, arrogantes, prepotentes, que são instrumentos nas mãos de Satanás para oprimir o povo. Não se preocupe, eles passarão e o domínio desse mundo será entregue para Jesus para todos sempre. Diga amém onde você está. Louvado seja Deus. Quarto tópico. O inabalável. Hebreus capítulo 12, verso 28. Vem comigo na leitura. Por isso, tendo recebido um reino que não pode ser abalado, retenhamos a graça pela qual sirvamos a Deus agradavelmente, com reverência e com piedade. Meus queridos, enquanto alguns serão removidos, outros, aquele que de nós já foram justificados e perdoados por Jesus, não serão abalados. Entendeu? Nós não sofreremos os danos desse mundo das sete últimas pragas. Isso não é para os justos, isso é para o exemplo. Passaremos em si outra aflição. Mas para nós está reservado um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. E por outro lado, a própria terra será movida e transformada, tornando-se a morada dos cidadãos de um reino inabalável. Este reino pertence a Jesus Cristo, mas ele vai compartilhar com cada um de nós. Um novo céu e uma nova terra será a habitação dos santos. Veja, passaremos mil anos no céu, depois de um milênio do céu, essa terra será transformada, tudo isso será destruído, os reinos desse mundo passarão e aqui vai dar lugar um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. E é interessante que o Salmo, capítulo 46, versículo 4 e 5, versículo 11, nos diz Do rio, suas correntes alegram a cidade de Deus, o santuário da morada do Altíssimo. Deus está no meio dela, não será abalada. Jeová dos Exércitos está conosco. O nosso refúgio é o Deus de Jacó. Meus queridos, isso é lindo, maravilhoso e extraordinário. Cria nisso, coloca a tua vida nas mãos de Deus e coisas maravilhosas, grandiosas acontecerão na tua vida. E lembre-se, o nosso prêmio, a nossa recompensa não é aqui. O nosso galardão, o nosso presente, Deus está preparando com muito amor, carinho e cuidado. Vamos agora à quarta pergunta. Qual a resposta correta? Letra A, exatamente, a morada dos cidadãos de um reino inabalável. Você quer morar nessa cidade? Se a sua rua, se a sua casa, se o lugar onde você mora não tem, não tem segurança, não tem aquilo que você deseja, não tem aquilo que você precisa. Jesus prometeu um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Vamos ao quinto e último tópico, mostrando nossa gratidão. Hebreus, capítulo 13, verso 15, diz o seguinte. Portanto, ofereçamos sempre por ele a Deus sacrifícios de louvor, isto é, o fruto dos lábios que confessam o seu nome. Que coisa linda esse texto. Depois de nos falar sobre o monte Sião e o reino inabalável de Deus, o apóstolo Paulo nos traz agora e nos pede para termos gratidão. Manifestamos essa gratidão oferecendo-nos a Deus, de corpo e alma, em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o nosso culto racional. Em resposta a tudo o que Deus fez e fará por nós. Nosso desejo será o que lhes agrada, ou seja, viver uma vida justa, cheia de obras, cheia de obras de justiça. Sejamos instrumento nas mãos de Deus para demonstrarmos ao próximo o Cristo que nós temos em nossa vida. Observemos que essas obras são uma resposta ao amor divino e, portanto, são motivadas pelo amor. Observe também que não são apenas palavras, mas são definidas como atos concretos daquilo que Deus já está realizando para mim e para você. Se Ele nos fez, se Ele nos criou, se Ele nos ofereceu uma segunda oportunidade pela vinda de Jesus, e se Ele nasceu, se Ele viveu, se Ele morreu, se Ele foi ressuscitado, se tudo Ele cumpriu, imagine essa promessa maravilhosa de conceder a mim e a você um novo céu e uma nova terra que habita a justiça. Vamos à última pergunta. Qual a resposta correta? Vamos lá? Exatamente, letra B. As obras correspondem uma resposta ao amor divino. Tudo o que eu e você nós fizermos neste mundo, pela graça de Deus, deve ser uma resposta ao amor que Cristo tem por cada um de nós. Meus queridos, para nós foi um motivo de grande alegria, de grande satisfação estarmos juntos, mais uma vez, neste momento, para dizer para você que Jesus está preparando a nossa morada, a nossa morada eterna, que Ele colocou o juízo neste mundo para nos salvar e não para nos condenar. E a nossa resposta a tudo o que Ele está preparando por nós e para nós, é exatamente nós demonstrarmos isso através de quê? Através dos nossos atos, através do nosso reconhecimento e em resposta ao amor divino. Que Deus continue nos abençoando sempre e neste momento convido a você a fazermos uma oração para encerrarmos este momento com gratidão, com amor, com certeza e com convicção. Senhor Deus, Pai de amor, de bondade e misericórdia, nós te agradecemos por essa promessa maravilhosa de que Jesus foi preparar um lugar, de que Ele está intercedendo por nós e que a nossa resposta, Senhor, seja uma resposta de gratidão, de amor e de reconhecimento a tudo que Ele nos fez. Em nome de Jesus, amém.